Se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Cruzeiro Esporte Clube, então já sabe, né? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que rola com o nosso cabuloso. Aqui, você fica sempre um passo à frente, sabendo das movimentações do Cruzeiro em primeira mão. Agora vamos continuar com a notícia. Nos corredores do Corinthians, o nome dê. E Romero ressoa com força. Estamos falando de um atacante que, em 2024, está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira. Sim, você ouviu direito. Ele já superou a sua própria marca de 2016, quando foi uma das sensações do futebol brasileiro. Hoje, com nada menos do que 14 gols na temporada, este paraguaio está dando muito o que falar. O que torna tudo isso ainda mais interessante é que ele pode estar na mira do Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro. A verdade é que o contrato desse jogador, que ainda está vinculado ao Corinthians, está prestes a expirar. Com uma cláusula que o mantém no clube até dezembro deste ano, ele ainda não foi procurado para renovar. E isso, meus amigos, é algo que pode mudar o rumo da sua carreira nos próximos meses. Será que estamos diante de uma oportunidade de ouro para o cabuloso? O que se sabe até agora é que, apesar de toda a euforia e do bom momento no Corinthians, o atacante prioriza continuar no clube paulista. Ele mesmo já deixou claro que sua primeira opção é renovar com o Timão, clube onde já construiu uma história e onde, em 2024, está brilhando intensamente. No entanto, a diretoria corintiana parece estar adotando uma postura de espera. Será que eles estão dispostos a correr o risco de perder um de seus principais jogadores no mercado? Nos bastidores do futebol, sempre há rumores e especulações que movimentam as negociações e renovação de contratos, e neste caso não é diferente. Segundo informações não oficiais, os primeiros contatos para a renovação do atacante paraguaio já teriam sido feitos, embora ainda não tenha havido nenhuma formalização. Esse tipo de situação é comum quando o contrato de um jogador de destaque está prestes a expirar, abrindo margem para sondagens de outros clubes que enxergam uma oportunidade. Nesse contexto, a incerteza em torno da continuidade de um atleta em um clube desperta o interesse de equipes que estão de olho em reforços para a temporada seguinte. É aqui que entra o Cruzeiro, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Conhecido por sua atenção ao mercado, o clube mineiro parece estar acompanhando de perto a situação desse jogador. A equipe celeste, que está sempre em busca de talentos para fortalecer seu elenco, já estaria se movimentando nos bastidores, buscando informações sobre o atacante paraguaio. Embora nada tenha sido oficializado, o interesse é real e as primeiras sondagens já foram feitas. A expectativa é que, com o desenrolar da situação, o Cruzeiro possa entrar na disputa por sua contratação. O interesse do Cruzeiro é compreensível. A equipe vem passando por um processo de reconstrução após alguns anos de dificuldades financeiras e queda para a segunda divisão, e ter um jogador de talento comprovado no ataque seria um grande reforço para 2024. O atacante paraguaio, por sua vez, vem se destacando por sua velocidade e habilidade com a bola, características que o tornam um alvo atraente para diversos clubes, não apenas no Brasil, mas também no mercado internacional. O Cruzeiro, atento às oportunidades, enxerga nele uma peça importante para compor seu ataque na próxima temporada. Vale lembrar que, apesar das sondagens, o cenário ainda é incerto. A renovação com seu atual clube pode ocorrer, o que acabaria frustrando os planos do Cruzeiro e de qualquer outro interessado. Entretanto, no futebol, negociações podem ser longas e cheias de reviravoltas, e até que um contrato seja firmado, qualquer possibilidade está em aberto. É nesse espaço de indefinição que o Cruzeiro se mantém alerta, aguardando o momento certo para fazer uma proposta concreta, caso a renovação não avance. Além disso, a competitividade no mercado pode influenciar os rumos dessa negociação. Outros clubes também podem estar monitorando a situação do atacante, o que pode tornar a disputa ainda mais acirrada. O Cruzeiro precisará agir com cautela e rapidez, equilibrando a negociação com suas capacidades financeiras e o desejo de contar com o jogador. Em um cenário de alta competitividade, o clube mineiro pode enfrentar dificuldades para garantir a contratação. Mas seu histórico e sua tradição no futebol brasileiro certamente são fatores que podem pesar a seu favor. A torcida cruzeirense, por sua vez, já começa a especular sobre a possível chegada do jogador. Depois de temporadas difíceis, a expectativa por reforços de qualidade é alta, e o nome de um atacante talentoso traz esperança de dias melhores. Caso a contratação se concretize, o jogador chegaria com a missão de fortalecer o setor ofensivo do time, que é uma das áreas onde a equipe mais necessita de melhorias. No entanto, enquanto as negociações não avançam, os torcedores precisam aguardar com paciência e confiança nos bastidores do clube. O interesse do Cruzeiro no atacante paraguaio é apenas mais um capítulo na complexa teia de negociações que caracteriza o mercado do futebol. Enquanto o futuro do jogador permanece em aberto, a equipe mineira se mantém atenta e preparada para agir no momento certo. Seja por meio de uma proposta formal ou de negociações mais discretas, o clube segue acompanhando de perto os desdobramentos dessa situação, sempre com a esperança de que, em 2024, possa contar com um novo talento para reforçar seu elenco. Agora, aqui vai uma informação que você precisa saber. Esse atacante está recebendo cerca de R$ 550 mil mensais no Corinthians. É um salário que, para muitos clubes no Brasil, pode ser considerado um investimento alto. Mas será que para o Cruzeiro, que está com um projeto ambicioso para se consolidar como uma das principais forças do futebol nacional, esse valor seria um empecilho? Se a diretoria celeste realmente estiver disposta a abrir os cofres, poderemos ver esse jogador vestindo a camisa azul do cabuloso em breve. E antes que você comece a imaginar qualquer coisa, vamos deixar claro. Não estamos falando de uma mera especulação. As informações que circulam apontam para um interesse real e a proximidade do fim do contrato do jogador só aumenta as chances de que algo concreto possa acontecer. O Cruzeiro, que já surpreendeu o mercado em outras oportunidades, pode estar preparando mais um golpe certeiro para a próxima temporada. O mais interessante de tudo é que esse jogador só pensa em negociar com outros clubes se não houver interesse do Corinthians em sua permanência. Ou seja, a bola está no campo da diretoria do timão. Se eles não se moverem logo, o Cruzeiro pode aparecer como um destino tentador para o Paraguaio, especialmente se as conversas sobre renovação continuarem empacadas. A pergunta que fica é, será que o Corinthians vai deixar isso acontecer? Você, torcedor do Cruzeiro, deve estar se perguntando o que tudo isso significa para o nosso time. Bem, pense no impacto que esse jogador poderia ter no ataque do Cabuloso. Com toda a sua experiência no futebol brasileiro e um faro de gol apurado, ele seria uma adição de peso para o elenco. Já imaginou a parceria dele com os talentos que já estão na toca da raposa? Uma verdadeira máquina ofensiva. Mas calma, não vamos nos precipitar. O mercado da bola é dinâmico e muitas coisas podem acontecer até dezembro. Porém, uma coisa é certa. O Cruzeiro está atento e não vai deixar essa oportunidade passar sem uma análise cuidadosa. Pedro Lourenço e sua equipe sabem que o clube precisa continuar se reforçando para brigar no topo da tabela. E trazer um jogador do calibre deste atacante paraguaio seria um passo importante nesse caminho. Então, fique ligado, porque essa história ainda vai render muitos capítulos. Se o Corinthians vacilar, o Cruzeiro pode entrar com tudo nessa disputa e quem sabe a próxima grande contratação do Cabuloso já esteja desenhada. Agora, me diz, você acha que ele seria uma boa para o nosso time? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe sobre essa possível contratação bombástica. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho